É, tem que ter o ritmo, os quartos mole, então assim é bom. Os quartos mole. Pois é, gente, amanhã tem mais, viu? Você vai ver que o Piseiro conquistou até a terra do Bumba, meu boi, no Maranhão. É todo mundo ouvindo, uma maravilha. Isso, a gente tá ficando por aqui, viu? Daqui a pouco os destaques dessa edição estarão no portal G1 Alagoas e também no Globoplay. E outras informações, é claro, às 11h45, na LTV Primeira Edição. Então, tenha um excelente dia, a gente se encontra amanhã, logo cedinho, às 6h da manhã. E hoje se prepara porque a previsão é de chuva, viu, gente? Infelizmente, ainda é de chuva por hoje. Aquela chuva que para um pouquinho. Bancadas de chuva, né? Pois é, né? E se prepara pro trânsito logo mais à noite, hein? Complicado o trânsito, se prepara porque tem festa, se tiver chuva vai ser igualzinho a hoje, vai ser complicado, viu? Tá chovendo nesse momento, ladeira Geraldo Melo, Tomás Espíndola ali ao fundo, chovendo, viu, Sofia? Olha aí a preparação. Pois é. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, 6h da manhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alagoas. Oferecimento Uniodoto. O seu sorriso merece o melhor plano. Festas de Minas tem que ter Coringa.